Fala aí galera, aqui é Ken, fala do! E galera, sim, a gente estamos aqui pra mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ Galera, te peço logo nesse dia, se deixe nosso like mostrar nem se vocês gostam de Dragon Ball FighterZ E se inscreva no nosso canal pra dar aquela forcinha Galera, estamos aqui pra jogar o arco do guerreiro inimigo Aqui, olha, e se você tivesse se conectado ao Freeza, jogue esse arco e descubra Então, é como se fosse algo paralelo a esse aqui Em vez da gente ter se conectado ao Goku, a gente se conecta ao Freeza Eu tô bem interessado em descobrir, vambora Novo jogo, minha primeira impressão tá com esse arco Mas o que? Esse é um império maligno? Tô tentando ver o que é esse aqui O poroma, não é? Todos os desejos foram atendidos a Deus Androide, não tinha um androide que foi explodido, cortado Perfeito O que vocês estão olhando? São os vilões O que tem o Napa aí? O que tem o Napa? Não, o Napa Ei, você tá me ouvindo? Vejo o que acordou, como está se sentindo? Nada mal Parece que o sistema de conexão está funcionando perfeitamente Você deve ter muitas perguntas, mas primeiro eu gostaria de me apresentar Eu sou o nome, o número 16 do androide criado pela força Red Bull Não temos muito tempo, então se lembra Agora você está se conectando a uma alienígena chamada Frieza Basicamente é como se você tivesse acossado do corpo do Frieza Talvez seja mais fácil se você vir com seus próprios olhos Beleza, já começa assim, né? A impressão, em vez do Goku Eu tô num mar e feio Você pode ficar surpreso, mas isso é tudo verdade Somos em conectar a sua amada do Goku Olha, excelente Mas uma coisa devolou a outra E você acabou se conectando ao Frieza Isso pode parecer estúdio Mas sei lá, acho que é uma forma de voltar ao seu corpo É Olá, você tá me ouvindo? Se puderem, por favor, respondam Parece que a amada do Frieza acordou Frieza consegue ouvir a minha voz Mas só você pode ouvir a dele Nem dizer algo para o Frieza agora Olá, prazer Quanta falta de classe, mas pelo menos você é capaz de se apresentar O que é o mínimo surpreendente Mas mesmo assim, eu não vou te perdoar por tentar falar comigo Ai, meu pai amado Começou bem, né? O Frieza Intolerável Como libertar Frieza Aí você Está você finalmente Digamos que você tem sorte De não ter se atrasado mais Não tenho que dar explicações, não é? Então Tenho muitas perguntas para você Primeiro Quero que me explique o que está acontecendo agora Ainda bem que tu não desfiles por aqui Como naquele jardim de flores infernal Desfiles? Se nem escolha Você não tem ideia do inferno pelo qual eu passei Dia após dia Eu devia forçar no chute Ele disse Filha alegre de doer Só de lembrar que eu fico com tanta raiva Que chega a perder a cabeça Se tu com tanta raiva A gente poderia aniquilar você até agora Me diga tudinho que você sabe A menos se tira Me deixar ainda mais frio Obedeço Você vai se arrepender Frieza, você está me ouvindo? Não sei o quanto você ouviu Mas não tenho tempo de explicar Eu vou ensinar os pontos importantes Usando o sistema de conexão ou trauma Assumir o controle do seu corpo Você não poderá usar seu poder E não conseguirá derrotar seus inimigos Você está bem Chega de piada sem graça Fala sério Eu vou a gente vai observar isso Aí você vai perceber Como é impossível Que alguém consiga o que eu falo Agora morra Uau Relutando Relutando Cri cri Você está me ouvindo? Nada de resposta Vocês dois estão conversando Bom, acho que não adianta especular Só continuar com a conversa O que? Não pode ser Eu acabei de atacar Porque não aconteceu nada Isso não pode continuar Só para você saber Não vai adiantar nada Tocar o terror aí dentro da sua mente É melhor desistir e escutar Só tem um jeito de resolver essa situação Desculpe Você tem que deixar a alma controlar seu corpo Participar do máximo de batalhas possível Deixar-me controlar Estar a dizer que me é uma esperança Deixar outra pessoa usar o meu corpo Como bem entender Isso não tem graça Agora Por favor Faça alguma coisa Alguma coisa E me devolva o meu corpo Senão vai ser Ser um prazer A me relata Eu posso não conseguir fazer Lá fora Mas você e eu Estamos aqui Aqui dentro Espere Já esperei Tempo demais E já estou sem paciência Deixa eu falar com aquele cara Então saia do meu caminho E eu não vou repetir Ok Alright Não diga que você Estou tão feliz Agora podemos finalmente conversar Mas não estou afim de ouvir suas desculpas A alma está dentro de você Deve ter lhe passado controle Acho que isso vai acelerar Chega de palco furado Se prepare para morrer Mas eu achei que tinha recuperado Controle do meu corpo Agora você entende Sua única esperança Deixará a alma dentro de você Lutar O poder da conexão Permite que você se mexa Mas se ela for desfeita Você vai pagar por isso Você não apenas bloqueou meu poder Mas também permite Que esse cretino me possuísse Só para deixar tudo bem claro Eu inicializei o sistema de conexão E aí seu poder foi bloqueado Por outra pessoa Que? Por quê? O nome dela é Android Inchium Atual líder da força da TV Se você lutar bastante E aumentar seu poder Talvez você consiga detê-la Talvez você consiga detê-la? Quem você pensa que eu sou? Se isso for verdade Tudo que eu preciso fazer É eliminá-la Se fizer isso Você nunca mais lutará normal Como assim? Você está tentando me ameaçar? É a única que sabe Como libertar sua alma e seu poder Isso é ridículo Você acha mesmo que eu vou acreditar Tudo que sai da sua boca? Mesmo assim Nesse ritmo Não vamos chegar ao lugar nenhum Espero que você tenha ouvido tudo isso Seu verme terráculo inútil Parece o único jeito Sair dessa situação Extremamente incomoda É deixando você lutar Felizmente para você Não tem outra opção De cor em diante Você vai servir Lute como sua vida Tem perdência Eu faço tudo De tudo Para não me desculpar Meu Deus Freeza né Com aquele papo Assim É O Freeza é assim mesmo Prefiro eu não tomar esse dele Uau Vamos testar o Freeza Feio Vambora Freeza né O Freeza é bem forte também Eu já comecei o level 16 Não lembro o que level eu comecei Com o Goku Mas acho que está um pouco maior E com o Clone E o Napa Clone Também estão com o mesmo level Né Level 16 Sim Uau Um Uau O Fá Uau O que é isso? Frieza Dourado? O golpe que gasta 3 barras de energia dele é o Frieza Dourado Toma Toma Perfeito Quando eu deixo de ser forma Frieza Dourado Eu fico meio tonto Yes, Frieza Frieza Estilo Frieza e aniquilar tudo pela frente Resumo básico Deve ser Frieza Boom Boom Vambora Napa Vou batalhar com o Napa para liberar o Napa Beleza Acho que é diferente do que eu estou imaginando A trama se complica A caminha da ressurreição de Frieza E ai, eu vou destruir tudo Eu vou destruir tudo, tudo, tudo Minha nossa Ele fala Esse parece um pouco Diferente de todos aqueles péssimos patéticos Garraba Vou deixar você em pedacinhos Bom, ele pode ser capaz de falar Mas parece tão patético de idiota quanto os outros Então tá Talvez eu possa me ativar um pouco Exibindo minha força superior Beleza Frieza simplificou Bem Vou destruir tudo Resumo É o melhor resumo que eu vi na minha vida Do Frieza Ele Vou destruir tudo na minha frente Isso aí Beleza Sim Toma Dejá uma explosão Explode Boom Boom Fiz É forte Fiz É que é louco Saiba bem Um Toca 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 O Frieza A gente Descobou ele Muito rápido Vou explodir a cidade Mas eu devia ter explodido Agora o Nath Está disponível Eu não sou o maior fã do Nath Simplesmente Explodir Ele Ali Antes Está acontecendo Ah gente Se fosse só mais um cretino Mas agora Mas você até que tem Alguma técnica Bom que eu peguei leve Com você Você ainda sobrevive Os meus atos Espere Por favor É você Senhor Frieza Ah então Você ficou nesse lugar Afinal Por favor Me perdoe Sou eu Lato Saia de Trabalhar pra você Não lembra Lapa Agora você mencionou Esse nome é Tecmi Familiar Desculpe Me desculpe Senhor Frieza É que você Não vou com a sua forma Desde a última vez Se tiver honra de ver Ah então É a primeira vez Você me vê Na minha forma atual Ainda assim Acho que você Não vai acabar Chegando o semestre Isso não conta Como falta de lealdade Claro que não Faço chuva Faço sol Eu faria a sua vontade Senhor Frieza Então não preciso Comprovar A veracidade Dessas palavras Preciso Mas se estiver Falando sério Você dedicará Sua vida A minha servida Está claro Uau O Napa Ficou mal Desesperado Isso não foi horrível Parece que você Leva o jeito Para a coisa Se você absorver Um pouco mais No meu poder Poderíamos interrogar O androide 16 Está corralhando É claro Alguém vai pagar A cara Para me colocar Nessa situação O anime conectou Com o verbo Eterrate E está tentando Me usar Não resta dúvida Não dá para acreditar Realmente nada Do que sai da boca Daquele homem Se você acredita É porque sua boca Se já superou Todos os filhos Não sei qual O verdadeiro Objetivo dele Mas ele deve estar Escondendo alguma coisa Parece que O que ele realmente Queria era conectar Você Aquele homem Aquele homem Você está falando Do Kakaroto Desde quando Você tem permissão Para falar comigo Desse jeito Vou ter que dar Um fim Nessa sua boca grande Mas não senhor Não senhor Não senhor Foi apenas O mal entendido Se quero ver Dentro de você Estava falando Senhor Eu sei da senhora Me espero Que isso seja Verdade Napa Até você Poderia se revelar Uma peça importante Para mais Do seu tempo Como essa Acho que você Sabe o que vai acontecer Se você não Se você não Me mostrar Resultados satisfatórios Claro que sim Senhor Não vou te desafiar De ser funcionário Isso agora Espero Grande Se você Desc Uma coisa Não senhor Nadinho Napa 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 Como um tapa Qual vai ser o próximo Assim O que possível Ginyu Eu vou ter que batalhar Com o Ginyu Eu tô imaginando A reação Do Ginyu Meu Deus Quanto vilão Tem para descobrir Olha que olho Também dessa lista De vilão Achava que era Só o Frieza O Ginyu E o céu E o Napa Só Não tem como mudar Aqui olha Perfeito Mas bom galera Então Juvai Ficando por aqui Espero que tenham gostado Na extensão Nesse like Favorito Com o Fátima Com seus famosos Amigos Colegas Tudo Que você acha Que vai gostar Do nosso canal E nossos vídeos Se você não Não se inscreveu No nosso canal Se inscreva Agora Para não esquecer Agora Que ele está inscrito Mas não se acima A minha Sobre os novos vídeos Basta você clicar no sininho De estar lá Do botão inscrito Na página Pública do canal Assim você verá Ovisou quando Saírem Os vídeos novos E foi Fui Tchau 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 Tchau